Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 15 anos e sou Miss Continente de Ceilândia Sul. E hoje eu vim contar um pouco da história da minha, da sua e da nossa cidade. A cidade de Ceilândia surgiu em decorrência da campanha de erradicação de favelas. O SEI foi o primeiro projeto de erradicação de favelas realizado no Distrito Federal pelo governador Wely Prats. As remoções para a nova cidade iniciou-se em 20 de março de 1971, assim estabelecendo a data da sua fundação. Devido à chegada de novos imigrantes no Distrito Federal, foi criado o Programa Habitacional da Sociedade de Habitação do Interesse Social. Fez com que o governador criasse outras áreas em Ceilândia. Em 1977, nasceu o Rio de Janeiro e está situado na Ceilândia Sul. Hoje, a região tem cerca de 68 mil habitantes. A Caixa d'Água Simplo da Cidade foi inaugurada no terceiro aniversário, 27 de março de 1974, tornando-se imediatamente um ponto de referência na cidade até hoje. Atualmente, a Feira Central de Ceilândia é considerada um dos maiores pontos de cultura nordestina fora da região do Nordeste, reunindo quase 500 bancas. Por ali é possível encontrar de tudo. Carnes, peixes, queijos, verduras, frutas, modas, utensílios para lá, bolsas, sapatos e muito mais. Pratos típicos da culinária nordestina, como sarapatel, dobradinha e caldo de mocotó, são especialidades por ali. Segundo sua administração, a Feira Central de Ceilândia costuma receber cerca de 11 mil visitantes a cada final de semana. A maior festa junina fora de época é realizada no mês de agosto e faz a alegria da população do Distrito Federal. A festa foi criada em 2006 e desde então atrai milhares de pessoas anualmente. Lá o visitante sente um pouquinho do clima nordestino, só que no cerrado. Outra característica da cidade de Ceilândia é ser a única cidade do Distrito Federal, além do plano piloto, a ter uma obra de Oscar Niemeyer, que foi inaugurada dia 9 de novembro de milhares de novembro de 2013. A Casa do Cantador é considerada o Palácio da Poesia e Literatura. A obra projetada por Oscar Niemeyer foi inspirada na Mouscasa Branca de Luiz Gonzaga, com o propósito de homenagear os imigrantes nordestinos que vieram para Brasília em busca de melhores condições de vida. A CIDADE NO BRASIL